Mary Hastings é professora de matemática na Escola Pública Secundária Olsen, em Belmont, uma cidade de 113 mil habitantes no leste do Texas, nos Estados Unidos. Ela trabalha no local há três anos, sendo descrita pela direção como uma professora veterana e experiente. Hastings bateu em um aluno sentado, atingindo-o repetidas vezes na cabeça. Também o chamou de burro e babaca. A professora foi presa no mesmo dia, acusada de agressão, mas pagou a fiança de 2.500 dólares e responderá em liberdade. Em entrevista à rede de televisão local Fox 4, um estudante defendeu a professora, dizendo que os alunos sempre jogam coisas nela e a xingam. Ele diz ainda que o vídeo foi cortado para não mostrar o que teria motivado a agressão. Já outros alunos e a equipe da escola estão chocados. Dizem que a professora não costuma agir assim e teve que ser removida da escola na sexta. Ela está suspensa até que a investigação seja concluída. mas você você está soltrando eles se iria fazer agressão, você idiota. Você saí com isso! Você tirou! Você até parece? Você só está bem! E aí Ooooooh!